Em 2023, o Sistema das Nações Unidas no Brasil investiu 122 milhões de dólares em 281 iniciativas de cooperação, beneficiando milhões de pessoas. O trabalho da ONU é guiado pelos cinco eixos do marco de cooperação. A ONU criou oportunidades de trabalho para 232 mil jovens. Ajudou a levar de volta à escola 101 mil estudantes. A ONU distribuiu 500 milhões de reais em créditos para 206 fazendas recuperarem 140 mil hectares de pasto degradado. Ofereceu assistência a 136 mil crianças vítimas de violência. A ONU também mobilizou 2 milhões e meio de dólares para ajudar municípios de fronteira na Amazônia a lidar com migração, saúde e meio ambiente. Isso é só um pouquinho do que a ONU fez, trabalhando junto com o Brasil para enfrentar os maiores desafios do país e melhorar a vida de brasileiras e brasileiros. Legenda Adriana Zanotto